I think I'm gonna stop breaking my heart Isso é Ria Vaqueira, em nome de Carreira e Produções Tem padrão de elegância, ela é pra essa mulher A rainha do piseiro, consola a botar no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai descendo, rebolando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é pra essa mulher Com sua bota no pé, já vem chamando atenção A rainha do piseiro no forró, estetazão Bora dançar forró, menino Em nome de Júlio Cedês Tem padrão de elegância, ela é pra essa mulher A rainha do piseiro, consola a botar no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai descendo, rebolando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é pra essa mulher E com sua bota no pé, já vem chamando atenção A rainha do piseiro, a rainha do piseiro, com forró, estetazão Tem padrão de elegância, ela é pra essa mulher A rainha do piseiro, consola a botar no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai descendo, rebolando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é pra essa mulher E com sua bota no pé, já vem chamando atenção A rainha do piseiro, a rainha do piseiro, com forró, estetazão O estourado dos faridões O vaqueiro bom de forró, isso é Rian Vaqueiro Chama, menino Isso é o vaqueiro bom de forró E é o vaqueiro Em nome de Carreira Ambroções Relax We'll take you all the time Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer E vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time To trust in me Eita porrozão Em nome de Felipe de Mugações Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time To trust in me That you will find In unity Eita porrozão Take your time To trust in me That you will find In unity Em nome de Arte Produções Estúdio P6 Brás Divulgações O estourado dos paribóis Ela me ligou dizendo que hoje vai ter um forrozinho aqui no meu apê E perguntei, bebê, o que tu vai fazer? E ela disse assim Vou sentar gostosinho, vou fazer com carinho Gemendo safado no seu ouvidinho Vou sentar no seu colo, me foca que eu gosto Quando faz assim de cavalinho E então vem, então vem galopar E então vem, então vem galopar Vou te fazer de cavalinho, vou te botar pra galopar Vem me fazer de cavalinho, vou te botar pra galopar Vou sentar gostosinho, vou fazer com carinho Gemendo safado no seu ouvidinho Vou sentar no seu colo, me foca que eu gosto Quando faz assim de cavalinho Ela me ligou dizendo que hoje vai ter um forrozinho aqui no meu apê E perguntei, bebê, o que tu vai fazer? E ela disse assim Vou sentar gostosinho, vou fazer com carinho O estourado dos paribóis Vou sentar no seu ouvidinho Vou sentar no seu colo, me foca que eu gosto Quando faz assim de cavalinho E então vem, então vem galopar E então vem, então vem galopar Vou te fazer de cavalinho, vou te botar pra galopar Vem me fazer de cavalinho, vou te botar pra galopar Vou sentar gostosinho, vou fazer com carinho Gemendo safado no seu ouvidinho Vou sentar no seu colo, me foca que eu gosto Quando faz assim de cavalinho Vou sentar gostosinho, vou fazer com carinho Gemendo safado no seu ouvidinho Vou sentar no seu ouvidinho Vou sentar no seu colo, me foca que eu gosto Quando faz assim de cavalinho O vaqueiro é testado É a K.O.L. e o Rio é o vaqueiro Explodiu Cuida que o vaqueiro é posturado Isso é Rio é o vaqueiro Alô, meu cumpadre Carreira Grossões Essa é show Alô, Raiane Conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não tem outra, tomei uma chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Alô, meu cumpadre Carreira Grossões Essa é show Eu não me engano, muito marcas Eu vou fazer com carinho Eu vou fazer com carinho Eu vou fazer com carinho O vaqueiro é testado Em nome de Roberto, divulgações Na minha cabeça ela só queria forrosar Não tem outra, tomei uma chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Turn it up We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Alô pra Paz, na Pizeiro, no Jeteiro We might as well be lovers on the soul O alô pra Juazeiro do Piauí We might as well be lovers on the soul C.P. Produções Onde é essa? Sucesso ao vivo pra galera Essa é nossa, menino Bora mexer Galera de Goberna do Ache Vamos embora Vem Isso é balança do forró falando de amor Vamos nessa Vem Menina Bonita Charmosa Negosa O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece Menina Bonita Charmosa Negosa O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece O teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse Desse jeito me enlouquece Charmosa, tem goza O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Meu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Meu sorriso me enlouquece Menina, bonita Charmosa, tem goza O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Para ser pré-gravações, meu velho Sucesso aí pra rapaziada balançar legal Vem Sucesso nosso aí pra galera balançar Repertório novo Bora, Mago, vem! Chega aí! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh oh oh, oh 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 Pra ver, vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega a galera, vem curtir E vem balançar o ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente E vem dançar no suque Vem dançar no suque Pra cima de meu garotudo Sucesso! Esse é o balanço do morro, olha lá Vamos embora, yeah Chega a galera, vem curtir E vem balançar o ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega a galera, vem curtir E vem balançar o ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente E vem dançar no suque E vem dançar no suque E vem dançar, 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 Para nessa, isso é porra maquina! Mais uma composição dele, meu parceiro Maico Júlio! Para nessa, meu rei! Ei! Essa cena eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando chego na festa, eu nunca ando só Cuida até roubo na cama e cachaça no bocó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vou chamar o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vou chamar o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Você for roda a quebra de março Eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro, quando eu chego na festa Eu nunca ando só, mulher derrubou na cama E com a chança do robô, minha vida é assim mesmo É só rapariga, o dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abastecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a pariga quer beber Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o zuque, vamos dançar o zuque, vamos dançar Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o zuque, vamos dançar o zuque, vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim Vamos dançar o Zunguê, zunguê, vamos dançar Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim Vamos dançar o Zunguê, 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 vamos dançar 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 Ao vivo pra galera Vamos embora Meu parceiro Anderson Vale com o Jonas Vamos embora Meu parceiro Léo Meu parceiro Galego Fazenda Papalego Sai com nós A nossa menina E quem diria que um dia eu iria Encontrar nessa agonia e deixar Eu sofro de paixão Quem diria que essa tal de magia O dia acabaria em me dar Eu sofro de paixão Mas o tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mas o tempo passa O mundo girou Não tô nem bolaça Com o seu amor Acabou 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 Eu sofro de paixão Eu sofro de paixão Mas o tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Não quero nem graça Com o seu amor Acabou 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 Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Sozinho estou na solidão, sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim, meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão, sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim, meu amor não faz assim Vem me amar e eu estou a te exerirar, venha me ver Pois só assim eu gosto e amo você Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Porra dessa galera de Cotão, bora senhora Você forró bacana, meu braço, chegando ao vivo Vambora! Sucesso! Forró bacana, ao vivo! Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de bolha a mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvias todas balançar Enquanto a gente toca o forrosal Quero ver as alvias batendo a bunda no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvias vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As radias vão mexendo, balançando o corposão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As novinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o bobozão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter uma queijada, pega de bolha a mão E a vaqueramba chegou, a festa vai começar Quero ver as novinhas todas balançar Enquanto a gente toca o bobozão Quero ver as novinhas batendo a bunda no chão Você vai, até o chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As novinhas vão mexendo, balançando o bobozão Até o chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o bobozão Bora roxar, bora roxar, menino Meu passarão é o Raí Bora Ronald, bora vovô Teclas Olha a boda do Forra Massa Tamo junto, show Olha o sucesso, Ami Brrrr, bacanas, Teclas O papacabino, meus sonhos O papacabino, meus sonhos O papacabino, meus sonhos O papacabino O deixe maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O deixe maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Pensei que ele vai se deixar Eu passar vergonha Pensei que ele vai se deixar Eu passar vergonha O deixe maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O deixe maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O papacabino, meus sonhos O papacabino, meus sonhos O papacabino, meus sonhos O papacabino O papacabino O deixe maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O deixe maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O deixe maria, é muito gostoso O deixe maria, é muito gostoso Agora vai Vamos nessa Sucesso nosso pra galera balançar Joga pra cima Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Ao vivo Isso é balançando o forró pra galera balançar Vamos nessa Sonho é com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonho é com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love Eu e você Só love, só love Só love Eu e você Isso é balançando o forró Em nome de CP Gravações Mais uma vez Gravando pra galera balançar Menino Você é bom demais Vem Sonho é com você Sonho é com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonho é com você Era tão lindo Era só nós dois Era só nós dois No paraíso Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love Só love Eu e você Só love, só love Só love Eu e você Sucesso, meu! Bora balançar, bora mexer legal Bora meu parceiro Meota Meu parceiro Nilton Aquele abraço aí, véi É show! Vamos nessa! Bora meu parceiro França! Meu parceiro Lucas Galera deu balanço no forró Com a gente aí Bora, véi!